Faz um rei Vem com a nova do Havaiana A dança do Bufalo Gay Bufalo, Bufalo, 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 Bufalo Gay Mas se a modernidade Então ouço o meu recado Tem jacaré, tem rinocerote Então aponta pro viado Quem não tem preconceito Levanta a mão e faz o rei Vem com a nova do Havaian A dança do bufalo gay Bufalo, bufalo, bufalo gay Bufalo, bufalo, bufalo gay Bufalo, bufalo, bufalo gay Estamos começando aqui o programa Dori Carvalho direto aqui do Terraços Bar Você assistiu aí na abertura O show do Geração e Harmonia Com os Havaianos Essa turma muito legal aí do bairro Junco Que mais uma vez Vem nos ajudar aqui na abertura do programa Dori Carvalho Hoje muitas atrações no programa Muita música legal com Nathaniel e banda Vamos ter aqui a minha querida Tatiane Luz Cantora gospel da maior qualidade Lançando aqui o seu segundo CD E amanhã ela vai estar também fazendo Em grande estilo o lançamento do seu trabalho Lá no SEADME Tá bom? Todo mundo convidado pra esse show Teremos hoje aqui a disputa de bairros A Aerolândia volta E agora para enfrentar o bairro Paroquial Vamos ter Não uma garota da semana Mas três Nieli, Nieri e Cris Nara Estarão aqui Num belíssimo ensaio Produzido pela Valtânia Moura Então você não perde nada por ficar conosco E vai ter também com certeza como sempre A participação aqui Das belíssimas crianças de Picos Que vêm hoje Trazer dança Música E muita alegria no programa Vamos começar então a trilha sonora de hoje Chamando aqui no palco Nathaniel e banda Minha só adorei Tá aqui mais uma vez Seu problema, viu? Obrigado pelo bombeio, Edgar Vamos lá Eu vou beber Eu vou beber Me divertir Caio no forró Não tô nem aí Eu vou beber Me divertir Caio no forró Não tô nem aí Coração, vou ver Você está mexendo Você está mexendo Na canela e banda Pode vir pra mim É um divórcio Chega pra cá Que a festa já começou Só tem mulher bonita Não se passa Chega pra cá Que a festa já começou Só tem mulher bonita Não se passa Não se passa Dançar É pra curtir Alô, abraçou Mais uma pra mim É pra dançar Pra curtir Alô, dançou Quero me divertir Eu vou beber Vou beber Me divertir Caio no forró Não tô nem aí Eu vou beber Me divertir Caio no forró Não tô nem aí Simbora Mataniel Bora, Samu Uma vez não Pra toda a galera Marcando presença E a cidade do eu Com certeza Está assistindo ao bivarco Rodorico Carvalho É show Chega pra cá Que a festa já começou Só tem mulher bonita Nesse modo Não vai Chega pra cá Que a festa já começou Só tem mulher bonita Nesse modo Não vai Chega pra dançar Pra dançar Pra dançar Eu vou beber Vou me divertir Caio no forró Não tô nem aí Vou beber Me divertir Caio no forró Não tô nem aí Eu vou beber Vou me divertir Caio no forró Não tô nem aí Eu vou beber Me divertir Caio no forró Não tô nem aí Bora, Samu Não vou curtir, vamos dançar, Nataniel Ame baixo, hein? Júgerinho, assistindo com certeza Pediu pra me dar o alô e eu vou mandar o alô Especial pra você, viu, meu amigo? Valeu, go! Olha o sucesso chegando aí, Nataniel Passa a minha voz da Nisílio Ame baixo, assim, Nataniel Ame baixo, assim, Nataniel Ame baixo, assim, Nataniel Ame baixo, assim, Nataniel Me perca, que só começou Ame baixo, assim, Nataniel Ame baixo, assim, Nataniel Ame baixo, no verão, ela dança Desperta desejos, por essa emoção Sensação do momento, sem orgulho Ame baixo, amarelo, amarelo Ame baixo, amarelo Eu digo, pra cima Segura, solta Ame baixo, ame baixo, ame baixo Desperta desejos, por essa emoção Desperta desejos, por essa emoção Ame baixo, ame baixo, ame baixo, ame baixo Respeta pesca, rồi Cantando a основa Desperta desejos, por essa emoção Desperta, Jackson, às otisionando O pé e velho Ame baixo, arrogante Desperta desejos, por essa emoção Desperta desejos, por essa emoção Desperta desejos, por essa emoção Calma, salva, Tilta desejos, por essa emoção Decura desejando o solchen Desperta desejo, por essa emoção Vamos agitar essa galera linda Ó, viva, senhor Dorito Muito bem, Nathaniel e banda Participando do programa E nós vamos conversar aqui com ele Tudo bem, Nathaniel? Tudo bom, Dorito Segunda ou terceira vez que você vem no programa? Terceira vez já Terceira vez Bom demais estar aqui, com certeza Esse programa que abre as portas para muito artista aqui picoense Não só picoense, mas toda a macro região Eu mesmo, toda vez que venham aqui Me sinto honrado pelo convite Me sinto honrado de estar aqui Sua presença, seu fã Prazer é nosso Gravei uma música sua E estou até pensando Semana que vem a gente começa a gravar os clipes para o DVD Com certeza vai ter uma música sua Muito bom, ótimo E essa cantora bonita, onde foi que você achou? Obrigada Como é o nome dela? A Jamires Jamires, né? Está com quanto tempo já na banda? Um ano, é isso? Já está um ano, né? Mais ou menos, é Isso aí, um ano O tempo passa rápido Com certeza Já fez um pé de meia já Dinheiro na copança Como é? Isso, graças a Deus A Jélia já vem trabalhando Ela esteve em São Paulo comigo agora Em maio Quando cheguei de São Paulo Vim aqui, né? Pela segunda vez Graças a Deus Estou vindo aqui Com músicas novas também Da gente Semana que vem está saindo Quatro clipes da gente novo A gente vai lançar também pela TV Pix E quer fazer um DVD também, né? Nesses clipes Beleza Traz aí que nós estamos voltando Com Logo, logo Com o Canta Piauí Onde nós vamos rodar os artistas novamente E o sanfoneiro lá Como é o nome? É o Luiz É o Luiz, né? Licenciando a palavra Eu queria que você mandasse um beijo Para Israel Israel disse que assiste todos os dias E está ligadinho Muito bem, Israel Um abração Obrigado pela audiência Tá bom? Um prazer para a gente Poder contar aí com a sua audiência Bom, e vamos mais duas então Só Agenda de show É bom sempre falar Para as pessoas ficarem lembradas Quinta-feira a gente vai estar de volta Tarueira do Itain A partir de quinta até Tocando quinta, na sexta Graças a Deus a gente está tocando Até dezembro, até janeiro Estamos na luta Dia 5 vou estar na Agrovila Convidar a galera Meu amigo Ariel Tu está aí, proprietário Dia 6 lá no Morro da Macambira Lá no Verdão E dia 12 na Pissarra É, muita coisa, né? E o telefone de contato Para quem quiser Isso, contratar o Nataniel 9973 4248 9973 4248 89, viu? Operador 89 Muito legal Antes de o Nataniel tocar mais duas músicas Eu queria voltar aqui Lembrar para todos vocês Que a Copa TV Picos Vamos lá, Hermógeno Comigo aqui, por favor Agora foi, né? Então, olha Só lembrar Que a Copa TV Picos Afinal, estava previsto Para o dia 30 Mas nós teremos então Foi antecipado para o dia 29 Que é no sábado Que é bem melhor A noite Começa às 19h30 Tem um show de abertura Belíssimo Com Bumba Meu Boi Fantastic Dance E Adimó É um futebol De salão Com as 20 modelos Mais impressionantes Aqui de Picos E as 5 primeiras Classificadas Aqui no Garota TV Picos Também irão se apresentar Vai ser show mesmo Muito legal Dia 29 no ABB A partir da 19h30 Final da primeira Copa TV Picos E agora Nathaniel Ibanda Mais uma vez Mais duas músicas Vamos lá Alô, Daniel Franklin Um abraço pra você, garoto Subarão Você está fugindo Na transformação Subarão Subarão Todo fone toca, ninguém diz Pra você, estou te esperando O que passa, passa, mas você não vê O que tenho pra dizer Meu bem, estou te amando Quero ouvir de novo a sua voz suave Dizendo no ouvido, se és meu amor Quero ver se vem Porque a saudade dói demais E se você não toca mais Vem pros meus braços, meu amor Com um coração que não quer mais Viver assim, outro rapaz Se você... Meu beijo mais, viu? Começa! Novo e passo, hein? É cheio de bola Não não é que você está curtindo Nathanael Ibanda, o agido do Piauí Uma loucão pra todos os bairros Com certeza assistindo Dorico Carvalho E aí? Essa música não pode deixar de voltar Moçada, mais uma Bora, nação, moleira Bora, bora Ô Samara Ô, Samara, ô, Samara Por que você me trai? Por que você me trai? Ô, Samara, ô, Samara Oh, Samara, Samara Por que você me trai? Por que você me trai? O o redo do Nataniel Ei, seu sucesso gostoso! Vamos lá, seu seu sucesso! Baixinho, baixinho, sucesso, Rafael! Assim, assim, ó! Coisa linda, famosa, Samara Pois eu andei com sua cara Pois eu andei com sua cara Vamos fazer amor, fazer amor, fazer amor Coisa linda, famosa, Samara E se eu andei com sua cara Pois eu andei com sua cara Vamos fazer amor, fazer amor, fazer amor Coisa linda, famosa, Samara A Samara trai, você não tem mais A Samara trai Um beijo atende Olha, de sempre atende A Samara trai Samara, Samara, Samara Simbora, 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 vai! Oh, Samara, oh, Samara Por que você me trai? Por que você me trai? Ô Samara, ô Samara, ô Samara, do que você me trai, do que você me trai?